O maior prazer, e aliás, essa introdução que você fez, já disse muito, né? Eu acho que assim, agora, mas e como que eu posso entender se a minha imagem está, né, ali, adequada ou não? Vai começar ali, com quem você conversa, qual o seu público-alvo, como que você vai se conectar com esse público? E aí você vai entender quais os elementos de design que você vai usar no todo, não é sua roupa, Fábio. Que legal! Aí vem, qual a roupa adequada, dependendo da sua profissão, pra passar segurança, ou passar mais acessibilidade, ou maior leveza. Então, cada profissão vai ter uma conexão com o seu público e vai precisar passar essa mensagem, né? Então, isso é muito interessante você entender o seu público, com quem você se comunica, a mensagem que você precisa passar. Aí a gente entende quais as peças que você vai usar pra realmente estar se conectando com esse público. Porque quando a gente fala em rede social, a gente tá falando de algo que você não pode deixar passar, perder oportunidade. Você tem ali um hall de profissionais e ali ele vai passar e ele vai conhecer você através daquilo que ele vai interpretar na sua imagem. Primeiro, é lógico que o conteúdo profissional você já tem, agora você precisa ter a chance de mostrar o teu potencial, né? Ou seja, vender mais, ou seja, enfim, a confiabilidade, a credibilidade de um profissional da área liberal, né? Ou seja, médico ou da área jurídica. Então, tudo isso tem aspectos que vai ajudar você na sua imagem, né? Com as modelagens das roupas, as modelagens do acessório, que tipo de acessório usar, né? Tudo isso passa mensagens através das linhas, das formas, dos volumes, as cores. Que legal. É muito. Olha, se deixar, eu falo até amanhã, Fábio. Você me interrompe aqui, tá? Que legal, gente. E assim, você que tá em casa assistindo o Tarde na Band, presta bastante atenção nas dicas da Jaque, porque isso realmente tem muito a ver com a mensagem que você passa e que você quer passar. Tantas pessoas hoje em dia querem crescer na rede social, querem mostrar o seu trabalho. E as pessoas estão cada vez mais na rede social também. A gente tem que estar lá e tem que estar bem posicionado, tem que estar com uma imagem bacana, né? E é isso que eu queria te perguntar. Como que eu sei, por exemplo, a imagem que eu tô gerando? O que que eu tô ali mostrando pro meu público? A gente tem, inclusive, umas imagens que você mandou aí pra gente, né? Eu acho super legal, através da imagem, seja nesse sentido, fazendo uma analogia com o que você perguntou, a gente tem duas maçãs. Tô vendo ali. E a dois. Digamos, você tá passando ali, rapidamente, pesquisando um profissional. Qual você escolheria pela... de forma muito rápida, né? Porque nós fazemos um julgamento em milissegundos, né? Se aquilo agrada, se aquela imagem te agrada ou não. Gente, se eu fosse comprar uma maçã, eu pegaria um, com certeza. Não é? Gente, inquestionável, né? Então, assim, você escolheria um. Por quê? Porque a 1 tá muito perfeita, tá alinhada, né? Tá totalmente adequada, né? Então, isso causa uma sensação positiva, que vai fazer com que o teu público... Aí, eu quero saber mais desse profissional. Ele passou credibilidade. Nossa, eu me agradei de ver esse profissional. Se ele ver só a 2, ele vai seguindo até ele achar uma maçã 1. Entendeu? Que vai... E aí, ele vai se interessar pra poder saber mais do conteúdo daquele profissional. Então, aí, faz uma analogia com a nossa aparência. Então, não é só a roupa. Você precisa estar com um bom corte de cabelo. Você vê que essa parte aqui fica muito em evidência, né? A parte do rosto. Você precisa estar ali com esses cuidados pessoais bem bacanas. Uma barba bem feita como a sua. O cabelo, com corte, sempre em dia. Aquela sensação de pele oleosa. Sempre cuidar com isso. É verdade. Sabe? Então, são cuidados simples, mas cruciais pra sua imagem. E aí, depois, a gente vai pros elementos. Pra roupa, pra cortar roupa, pro acessório. A sua forma de se portar também. Ah! Tudo isso. A sua postura. Que legal. Inclusive, tem uma tela ali também, ó. Roupas e acessórios. É isso que a gente tá falando aqui. Cabelo, né? Nada vai andar sozinho ali. Então, você tem que ter esse passo a passo pra você cuidar da sua imagem. É verdade. Né? Esse aceio pessoal que a gente tá falando aqui é importantíssimo. É o start. E aí, depois, a gente vai cuidar dos detalhes da roupa, dos acessórios, uma maquiagem. Vai depender do que você trabalha. Tem gente que trabalha com moda, Fábio. Vai combinar muito bem ela usar um pouco mais na maquiagem. Uma maquiagem que chame mais atenção. Um acessório que chame mais atenção. Uma roupa. Enfim, mas se é já uma área, uma psicologia, ou vamos dizer, uma médica. Então, assim, qual a especialidade? Então, quer passar que mensagem? Então, de repente, não dá pra ousar muito na maquiagem. Uma maquiagem mais natural, né? Que a gente fala. Pra dar aquele semblante de pele saudável. É importante. E nada que tire o foco do conteúdo. Aquela coisa muito exagerada, né, Jax? Exagerada. Vai depender, é lógico. Do seu alvo. É, se é um artista, né, aí vai depender do alvo. Adorei, adorei. É porque se você quiser realmente passar uma mensagem, vamos supor que você seja, vamos lá, vamos supor que seja uma dematologista, uma médica dematologista. E você quer passar uma imagem de pele saudável e tal, né? Se você aparecer com a pele toda oleosa lá, né? Eu vou passar batido já. A pessoa não vai passar credibilidade, né? Não é isso mesmo. Não que a sua pele não possa ficar oleosa, mas toma cuidado, né? É, toma cuidado, assim. Nesses momentos que você vai fazer um conteúdo, nesse momento que você vai estar ali fazendo umas fotos profissionais. Então, cuidado desse alinhamento, de tudo isso, né? Cuidado, por exemplo, você vai fazer conteúdo em casa, enfim, um vídeo em casa. Hoje em dia tem uns smartphones muito bons. Mas cuida também com a iluminação. Onde vai estar o backdrop? Você vai estar onde? Tudo isso. Tudo faz parte, né? Faz parte. A gente tem mais imagens ali, inclusive, que a Jaque trouxe pra gente. Olha, que postura, né? Olha, aqui, isso aqui é muito interessante. Olha, eu até chuto dizer, aquele de gravata ali deve ser advogado. Olha, bem da área jurídica ainda. É, né? Ó, advogado. O outro ali pode ser, talvez, um empresário ou um médico, né? Um dentista, talvez. Tá ali, você pode notar uma coisa em comum entre todos esses profissionais ali. Postura. A postura, a pose. Um semblante de sorriso. Tem gente, mas eu não sou de sorrir. Mas quem sabe a número um tá com um semblante, a número dois tá com um semblante. Essa simpatia aí é importante com o público também, né? Você não precisa estar ali mostrando os dentes, né? Não, mas o semblante... Se você não gosta de mostrar o dente. É, porque olha a mensagem que eu coloquei ali que eles estão passando. Segurança e acessibilidade. Verdade. Eles estão alinhados, eles estão usando cores interessantes, né? A postura, a pose. Acessível, né? É isso. Com segurança. Verdade. Então, a gente tem outras imagens ali pra comparar agora, se pudermos colocar a próxima imagem. Eles vão colocar pra gente lá. Porque a gente vai ver agora a leveza e descontração. Se eu preciso de uma profissão, que eu preciso passar essa mensagem, essa sensação, precisa ser percebida. Então, olha lá. Que legal. Até o jeito que você posiciona a mão, te traz essa leveza, a descontração ali na segunda, sentada. Ela tá até com os braços cruzados, mas ela traz um semblante desconstruído, né? O corpo, o posicionamento. Olha a terceira imagem também. Fotos bonitas, né? Sim. E tudo isso muito bem pensado e planejado pra passar a leveza e a descontração. Roupas estão alinhadíssimas, mas dependendo da pose e da posição, você pode ficar mais austero ou pode trazer mais leveza. Sabe? Então, é um conjunto, Fábio, que faz a sua imagem. Que legal. Não é só a roupa, como a gente vem dizendo aí, né? Na próxima, a gente vai ver mais um exemplo, eu acho que, da questão mais formal. Ah, que legal. É, pra gente ir, sabe, visualizando essa diferença na imagem. Que interessante. É, eu acho que... Temos mais uma imagem, então o pessoal vai colocar pra gente. Vai, vai colocar. E assim, o que eu percebo, o Jac, olha lá, já tem uma outra imagem. O que eu percebo é que, assim, antigamente, quem tinha mais essa preocupação com a imagem, com a aparência, eram justamente os médicos, né? Tipo assim, que eles saiam em revistas, jornais, saiam sempre com essa postura, assim, impecável. E hoje em dia, isso se tornou algo que todo mundo tem que tomar cuidado, né? Todo mundo. E você falou uma coisa muito legal, antes de eu entrar aqui, né, apresentando o quadro, que não tem como você descuidar da sua imagem na rede social. Se você é um profissional, e do seu dia a dia, ou o seu casual, as pessoas vão estar em contato com essas imagens. Verdade. E vão fazer uma conexão com você. Isso é verdade. Então, é muito você ter a sua essência ali, mas cuidando sempre com a mensagem que o seu público precisa receber. Aqui, traz a formalidade e a austeridade, né, Fábio? Olha só, como que usa cores mais profundas, uma questão mais minimalista, sem visual mais limpo, vamos dizer, de acessório. Verdade. Tudo mais alinhado, linhas finas, vamos dizer. A imagem chama mais atenção do que a roupa, no caso, né? A postura da pessoa, né? A postura passa já uma sensação, assim, de respeito, credibilidade. É daquele que você olha, assim, esse profissional vai resolver o meu problema. Esse eu confio, olha... Passa confiança, né? Passa confiança, né? Então, dependendo de uma área jurídica, uma área médica que exige muito cirúrgica, que exige aquela precisão, então, a gente trabalha muito essas questões todas, desde a linha do cabelo, do corte, o corte mais liso, mais reto, que lembra aquela questão mais... de linhas finas mesmo, de precisão. Então, assim, tudo depende muito. A gente faz essa assessoria de imagem, porque a gente entende o nosso cliente, entende o que ele gosta, porque a gente não vai mudar ninguém. É verdade. A gente só vai ajustar alguns detalhes. E não é no detalhe que se faz a diferença de algo? Totalmente. Então, gente, não é mudar a pessoa. Você não vai precisar andar com essa roupa na rua o tempo inteiro, não. É mais uma questão de postura mesmo, pra você se colocar na rede social. É, e pra você realmente, olha, tem até uma imagem ali que eu busquei, pra ser figurativa, mas que coloca ali, ó, todos os guarda-chuvas iguais. Verdade. E tem um ali que se destaca. Por que que ele se destaca? Muito provavelmente porque você está criando uma conexão com o seu público-alvo. E ali ele vai te escolher. É diferente, né? Com toda certeza. É diferente. Então, você se conecta, né? Você passa realmente a mensagem que ele quer receber, né? Pra confiar ali o trabalho, ou seja um médico, ou da área jurídica, ou seja um vendedor, pra vender, né? Um imóvel. Então, é isso, Fábio. E assim, hoje em dia, eu percebo assim, que tá crescendo muito, principalmente na rede social, essa questão da pessoa que ela é mais autônoma mesmo, sabe? A pessoa que vende lá seus produtos de beleza, que vende seus óleos essenciais, né? Tem a pessoa que vende objetos, que vende semijóias. Todas essas pessoas precisam ter uma postura, uma certa postura, precisam ter uma imagem que coincida com o que você tá passando, com o que você tá vendendo. Perfeito. Você falou uma coisa que me lembrou um trabalho que a gente fez, até pra uma pessoa que cozinha e vende. Que legal. Entendeu? Então, o que que ela fez? Ela fez fotos muito interessantes, que fez um link com as pessoas e ela tem um resultado muito positivo. Por quê? Porque ela fez fotos do métier dela, ela cozinhando, né? Ela mostrando ali os temperos, os produtos. Então, você que cozinha, você que faz bolo pra fora também, é qualquer coisa. Você fazer fotos ou um conteúdo com aquilo que você trabalha, os seus instrumentos ali do seu dia a dia, é muito legal. Isso cria uma conexão também, né? E isso pode te trazer clientes. Muito. Ou pode te afastar clientes, se você não soubesse posicionar. Exato, exato. A pessoa não chega até você, porque parece que ou você não passa uma imagem de profissionalismo, ou você passa aquela imagem que você não é acessível, né? Perfeito. Às vezes você vai lá e faz uma mega de uma foto também, que você acha que você tá arrasando. Mas aí a pessoa olha a foto e fala, hum, não é acessível. Não vou, não vou mandar uma mensagem. Pois é. Então, essa é a importância, né? E você falou da época que você vai num consultório, às vezes você fica folhando uma revista. Verdade. Aí você pega aquela revista Saúde e você fica olhando e tal, né? Nossa, tem profissional que fala, nossa, esse aqui eu não ia lá, esse dentista eu não ia passar longe desse. Ah, ó, esse aqui eu já confio. Então, por que que acontece isso? É algo assim, é o primeiro que fala. É verdade. É a primeira coisa que fala é o quê? É a nossa imagem, né, Fábio? Que legal, gente. Olha, eu adorei esse bate-papo, gostei de te conhecer pessoalmente. Eu também adorei. De entender um pouco mais dessa importância, porque realmente, gente, imagem pessoal é tudo. Invista na sua imagem pessoal. Escolha o seu público-alvo na rede social. O que você quer passar? Você quer passar uma imagem de leveza, de paz, de tranquilidade? Então, tudo isso tem que estar se conectando com o que você mostra, né, da forma como você aparece na rede social e tudo mais. E que legal que você trouxe toda essa sua experiência pra gente aqui também. Obrigado, viu? Obrigado.